E aí, galera, isso aqui foi o Júlio 83, só são as ideias e estamos aqui para um vídeo atrasado, só que estamos aqui com Minecraft Story Mode. E, é, gente, antes de eu dar play eu queria explicar para vocês que esse jogo aqui não dá para montar casa, não é que nem Minecraft, nesse jogo aqui as suas escolhas vão determinar uma história cheia de ação e aventura, ok? Só para explicar isso, e é, então vamos ao meu cursor, não sei se vocês estão vendo, espero que sim, tá? Só que é, vamos dar play logo, né? O que vai acontecer agora, será? Ah, minha aparência! Temos a fazendeira, parece, dá para interagir com ela? Não, tem a outra fazendeira, tem a outra fazendeira, tem o cara da cidade, o hip-hop, o rapper da cidade, tem o emo da cidade, e temos o original, eu vou ir com o original, tá? Vamos lá. Ai, cara, tá em português? Peraí, será que tá em português? Ok, gente, voltei aqui, eu deixei em português, né? Se vocês querem que eu faça um tutorial de como deixar em português, deixa o seu like também, diga aí. Diego, me mostra como deixar em português, porque daí eu mostro, tá? Então, vamos selecionar de novo o carinha, ah, o que que é isso? Ah, tá, já voltou daquele mesmo ponto. Ó, esse aqui é o episódio 1, a ordem da pedra. O episódio 2 se chama, requer montagem. Episódio 3 se chama, último lugar a se procurar. Episódio 4 se chama, dilema. E episódio 5, que não tem imagem, se chama, olha o pedido. Então tá, né? O que que é isso daqui, cara? Que bizarro esses três negócios ali. Só que é, gente, vamos continuar e vamos ver aí. Vamos iniciar, né? Vamos iniciar o episódio 1. Ok, vamos lá, gente. Então, vamos lá. Essa série de jogos adapta-se às suas escolhas. A história é moldada de acordo com o seu modo de jogo. Nenhuma construção é eterna. Eu não vou ficar lendo, tá? Essa daí é a parte do trailer, né? Só um pouquinho, gente. Desculpa por interromper a cutscene. Não, mano. Não, eu coloquei embaixo. Nossa. Aplicar. Continuar o jogo. Desculpa, eu tinha colocado baixo, tá? Isso aqui não é baixo. Ok. Muito louco, essa animação. Uma nação perturbada precisa de heróis. Olha que castelo legal. Quatro heróis como estes. Ó, esse daí é a ordem da pedra, pelo jeito. Gabriel, o guerreiro. Gabriel, sério? Que nome legal. Elegard. Da hora. Muito louco. Magnus. O Ladino. Que louco. Esse daí seria o Griefer, né? No caso. Sorin. O arquiteto. Muito bom, cara, essa animação. Tá em 60 frames por segundo, embora o vídeo esteja em 30, né? Dragão, Ender? Por que eles não colocam Ender Dragon mesmo? Seria mais legal. Ficaria mais legal. Olha que da hora, eles celebrando. Que louco. Muito bom. Esse daí é o Gabriel, no caso. Muito bom. Nossa. Profundo. Ok, tá salvando, né, gente? O pôster do Gabriel. Quando termina uma história, outra começa. Que louco. Você prefere lutar contra cem zumbis? Ah, zumbis do tamanho de galinhas. Não, vou colocar... É, zumbis do tamanho de galinhas. Cem deles. Rastejando sobre você. Só preciso de, tipo, uma pá. Estou dizendo, é muito fácil. Que da hora. Tem um sensor de luz no telhado. Que legal. Esse daí, no caso, é a Headstone, né? Aqui faz Headstone. O porquinho. Ele tem o porquinho. As pessoas amam o porquinho. Também dá pra fazer silêncio. Olha o garoto esquisito. Que da hora, cara, esse jogo. Então tá, né? Quem se importa com o que penso? Não somos perdedores. Nós perdemos todo o tempo. É o que nós fazemos. Ok, isso pode ser verdade. Não fala que é verdade. Mas se for o caso, significa que somos campeões. Campeões, né? Não perder. Eu deixei o jogo em português, tá? Só pra vocês saberem. Creeper. Meu Deus. Acho que é um Creeper. Não. Se expiraram completamente. Não tem graça. Ok. Tá, essa eu acho que é a escolha certa, né? Trouxe os fogos. Uma fantasia de porco. De Ender Dragon. Meu Deus. Ele ficou incrível. Nossa, cara, que da hora. Só levei um milhão de horas. Que louco. Olha o porco. O porco Ender Dragon. Que louco. Ah, agora eu já posso controlar. O que será que vai ter aqui? Tesouro. Vou pegar. Nunca se sabe. Ah, tecla Shift é pra dar uma corridinha. Dá pra... Ah, o que é isso daqui? Um pôster? Algum dia vamos vencer a competição de construção. Então eles estão indo pra uma competição de construção. Vejam o Jesse, no caso, e o Heuben. Tá em feminino, só que não tem problema. O que é isso daqui? Quem é esse cara aqui? Gabriel, o guerreiro. Você acha que um dia serão tão famosos? Deu uma queda de frames ali. Isso aqui acho que deve ser do meu. Que louco, cara. Ai. Tá. Porco. Ruja como um dragão, Ruben. Isso serve, Ruben. Isso serve. Suporte de armadura. Ok. Esse suporte é um presente, mas não tenho armadura para apoiar. Talvez um dia. Dá pra descer? Dá pra descer por algum acaso? Bom. O que será que vai ter ainda, Dom? Isqueiro. Nada mal. Ah, vai que a gente tem que acender um portal do Nether. Eu vi o trailer, tá? Ele tem que acender. Eita. Tchum. Ender drama. Eles descendo aí, né? No caso. Que da hora. Isso é tudo. Vamos cair fora. É, cara. Cai. Vamos lá. Ouvir uma fofoca sobre a competição. Vocês conseguem, né? Vocês têm que prometerem não dizer nada. Ok. Também, é em duas partes. Cada parte mais emocionante do que a última. Desembucha. É o Gabriel, o guerreiro, no caso, né? Uau, o que é a parte 2? A parte 2, according to my sources, o vencedor da competição. Conhecer o Gabriel, o Gabriel. O Gabriel, o Danilo. Ah, queria que os outros estivessem lá. Ah, não. Eu pensei que eram os outros amigos deles, né? Ok. Que louco, cara. Sua fonte? Meu Deus. A apresentação do Gabriel. Ah, meu, ah, source, ah, doesn't exist. Vocês são meus only friends. Guys, let's stay focused. We have a competição para ganhar. Você nunca ganha. E esse ano, nós temos o Ruben conosco. Ah, basicamente, não temos a chance. Ah, tem um pouco de fé. Ok, deixou todo mundo feliz. O Axel é grandão, né? O que será que eles vão fazer? Algo divertido. Construirmos algo legal por cima dela. Construirmos algo gostador. Devemos construir um Creeper. Um Enderman não seria melhor? Tenho mais medo do Enderman do que do Creeper. Ah. Endermen são legais. Vamos colocar assim. Se está construindo o Enderman, ok. Que louco. Vamos começar a pegar, então. Estamos fervorados, não vamos perder. Que louco. Dora. Muito bom. Dora. Realmente legal. Que? Que? Vamos lá. Que, 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 que. Ai, que, 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 que. Que, 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 que. Que, 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 que. E. E, meu Deus, E. Que. E. Que. E. Que, 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 que. Vamos lá. Ai. Tem uns cortes ali, né? Vamos lá. Pegando tudo. Ok. Vamos lá. E. Conseguiram, será? E o porco também. Ok. Muito bom. Muito bom. Nossa. Está impressionante esse começo aí. Sabemos em que construir ele tendo todos os materiais. Estamos prontíssimos. Bele porco, perdedores. Ótimo. Lá estão Lucas e as onças. A rivalidade continua. Lucas. Parece que são nomes meio brasileirados até. Gabriela. Menos o Axel. A ordem dos perdedores. Ele que... Meu Deus. Meu Deus. Vamos lá. Bad Enders, ok. Da hora. Uau que seu. Que da hora. Posso controlar? Posso. O que que vai ter aqui, será? O que será que vai ter aqui? Nope. Ahn... Não... Dá pra ver essa placa? Não, vamos ver aqui. Ai! Tá bom então. Dá pra ler isso daqui? Stand 4, placa. Eu não gosto do aspecto disso. Multidão, olha. É como se todo mundo da cidade estivesse aqui. Vamos olhar isso daqui então. O maldito sinalizador. Eles têm um maldito sinalizador. Maldito sinalizador! Eles não vão... Eles vão fazer um colorido? Ah, um arco-íris. Nossa, que da hora. Ahn... Ahn... Nosso projeto é mais legal. Um Enderman gigante é melhor que uma luzinha. Fogos de artifício. A ordem dos perdedores. Ahn... 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 Que engraçado. Isso tá sendo desagradado. Nossa... Ahn... Ahn... Não mexo com ele. Eu faço o que eu quero. Ahn... 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 Pelo preço certo. Pelo preço certo. Nossa! Ninguém sabe onde te encontrar. Exatamente. Ensine... Ensine bons modos aos seus amigos. É verdade. Olha... Competição de construção. Gabriel, o guerreiro. Gabriel, o guerreiro. Ok. Ocelot! 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 Cumprimento. Não temos um comprimento. Vamos inventar um. Ocelot! 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 E... Just like that... I'm nervous again. Don't talk like that. We can do this. Just take the plan and everything will be fine. This year the dead Enders can't lose. Os Enders sem saída não vão perder. Vamos fazer isso. A construção começa agora! Agora! A construção começa agora! Que 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 Desculpa pelo lag da gente. Ah não, o Ejetor de fogos. Que medo. Se você se preocupar sobre sua construção, você vai se preocupar sobre a nossa. Que 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 Nossa! Meu Deus. Eles vão ligar. Que legal. Esse Enderman ficou irado. Boa escolha, Jess. Aê! Conseguimos. Ai, desculpa pelo lag da gente. Eita. Só um monte de latigida. Eita. Não lava não. Porquinha! 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 Foi o Aiden, aquele Wander. Meu Deus. Meu Deus. Não! Fiquem aí. Meu Deus. Fiquem aí. Só vem a mãe. Ok. Ok. Então eu vou sozinho, pelo jeito, né? Nós encontramos na Endercon. Ok. É a Manicone, no caso, né? Ok. Não. Eu acho que foi a escolha certa, né? Deixar eles cuidando. Tipo, tudo isso daqui é a escolha certa. Diga aí qual escolha você faria agora. Naquela ali, no caso, né? Você deixaria ou você ficaria com seus amigos? Ruben? Where are you? Ruben? Cadê você? Me dê um oink. Me dê um oink. Ok. O que que vai ter aqui? Carvalho. Pegadas de porco. Ruben? Vai. Não tá chamando não, né? Pelo jeito. Cutscene. Olha uma cenoura. Não quero sair no escuro. Deixa eu pegar a cenoura. Eu ouço alguns porcos. Ok. Trouxe uma cenoura. Cadê você, amigão? Vou vir aqui, então. Ai! Meu Deus. Ele tá com fantasia, né? Pegadas ainda? O que que é isso? Pegado de porco? Estúpido. 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 Deixa eu pegar aqui, então. Arbustos, né? Tomara que ele esteja aqui. Ai, meu Deus. Ui. Uma galinha, não. Se assustou. Esse cara aí. Esse cara, né? Meu Deus. Que da hora. Muito louco. Isso tá ficando assustador. Dá pra mover? Dá. Fantasia queimada? Fantasia queimando. Ah, fantasia do Ruben, no caso, né? A fantasia do Ruben. Ah, não. Ele não tá na fantasia mais, não. Não, 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 não. Não, não tá aí, não. Ufa. Pisar na fumaça, né? Vamos lá. Ok. Da hora, da hora. É bom essa animação, cara. Eu falei que não ia ser tão boa, só que tá boa assim. O que será que vai ter aqui? Meu Deus. Não entra aqui. Amiguinho. Amiguinho do céu. Não entre aqui. Não, não compensa. Matar o amiguinho do susto. Buraco escuro. Buraco. Uma aranha. Putz. Vamos lá. Ah, dá pra andar. Vamos ver o que vai ter aí. Será que vai ter aí? Esse jogo aqui ele é bem leve. Ele acho que tem 700 mega, tá? É comparadamente leve. Deixa eu examinar isso daqui. Vamos ver o que que tem aí, né? Porquinho? É, tá aí. Ruben. Ruben, te achei. Olha ele. Quer uma cenoura? Que da hora. Que bom te ver. Zumbi? Meu Deus. Oh my gogly moogly. Parei. Esses braços do zumbi tão finos, né? Não dá pra enfrentar eles, né? Ai. Desculpa pelo lag da gente. Acho que está tudo bem. Ou não, né? Creeper. Não, Deus. Ah não. Esqueleto agora. Vai. Mais? Vamos lá, combate. Vai. Fique atrás de mim. Vamos lá. Boa. Tem mais? Tem mais. Dois dessa vez? Vamos, volta. Boa. Boa. Mais um. Não posso tomar dano. Boa. Boa, boa. Muito boa. Minha espada quebrou. Não. Ah, espadas de madeira, idiotas. Não, cara. Meu Deus. Aranhas? Não. Eu vou pensar em algo. Corre, vou destrair. Corre. Boa. Meu Deus. Acho que aquela mulher vai nos salvar. Ela ajuda a gente no trailer. Será que? Boa. Ah, ó. Falei. Boa. Nossa, ela é forte até, né? Bem forte, ela. Muito forte. Descendo. Vamos aí. Dentro das cavernas, pelo jeito. Quero te mostrar uma coisa. Não que você juntou não realmente ter essa com a distância. Você não vai querer ganhar a fama de fracote. Esse tipo de marca a ver. O crânio de Wither? Direto do Nether. Você foi ao Nether? Apagarei em troca. Ele vai me dar um diamante por isso. Por que ele não foi mesmo pegar? Ele não é o tipo de cara. Que bizarro. Nossa. Você foi ao Nether matando um esqueleto. E construiu uma estrada. Você foi ao Nether, né? Você sabe, você pode vir comigo. Ok. Eu quero dizer, se você estiver muito nervosa, eu entendo. Mas eu não me importaria um pouco de backup. Você quer que eu venha com você? Considera-se o meu ato de fracoteiro para o dia. Eu vou considera-se o que você quer que eu considera-se. As longas que eu venha. Ok. Crushing Table. Acho que ela vai... No trailer, ela mostra como fazer uma espada, né? Faça a sua. Vamos abrir? Essas coisas são suas? Sim. Piadinha. Ok. Vamos fazer uma espada. Só que... Muito obrigado por assistirem, gente. Vamos aí... Passar aí. Vamos finalizar o episódio. Se você gostou, deixe um like. Se você gostou de abrir. E tem esse jeito. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou, tchau a vocês e tchau. Ok. Ok. Yeah.